E aí sobrinho, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo daqui da nossa série de Gravity Head Keeper, que é o nosso, onde a gente é um coveirinho, então agora eu vou pedir no começo do vídeo aí que deixem nos comentários aí o que vocês estão achando da série, chega aí cara, comenta aí, não custa nada cara, dá aquele comentadinho, fala o que você acha que eu devo mudar na série, o que você acha de série nova, esse tipo de coisa, deixem perguntas, quem sabe eu faço um vídeo respondendo, uns comentários estranhos, já tá surgindo uns comentários estranhos aí cara, nos comentários, nos vídeos. Então vamos fazer um respondendo comentários, tá, é uma coisa que eu gosto bastante e seria interessante eu trazer isso daí pra vocês também. Não sei mais nada, aqui eu falo pra vocês que a gente vai começar a mexer com plantação nesse vídeo, então não vai ficar só descendo na dungeon em todos os episódios, senão fica chato, né. Então a gente vai precisar aqui liberar as plantações, tá, são melhorias aqui ó, vamos dizer pra que esse daqui, esse daqui também que é, que a hora da sua plantação, algumas palavras sobre a importância da agricultura, de fertilidade e de anjo. Esse daqui eu não preciso agora, mas o que eu preciso é esse daqui ó, você não tem medo de sujar as mãos, pode escolher sementes boas para escolher a safra melhor. Isso daqui é muito importante, tá, aquilo que ajuda a gente a paletar coisas melhores. Aqui eu queria liberar essa parte aqui também, mas infelizmente acho que não vai dar, ou vai, vai dar sim. E daqui beleza, daqui é pra gente fazer composta, que é adubo, tá, vou desbloquear também. E também um zumbizinho que seria perfeito para fazer isso daqui pra gente, talvez ele tenha alguma chance melhor de ajudar a gente a plantar. É claro, com zumbizinho a gente vai precisar de bolinhas, daquelas bolinhas, tá, eu tenho aqui já algumas, como vocês estão vendo aqui. Aqui foi da, foi do último dia do vídeo, tá, então vamos lá na cidade, a gente vai precisar comprar sementes, espero que até eu chegar lá, o pessoal do mercado já esteja trabalhando. Pronto, vamos primeiro passar aqui no velhinho, pra gente comprar a semente aqui de canhão, big dong, da 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 da, aqui precisa de 5 metros, a gente não fiz ainda. Preciso comprar, na verdade, esse daqui eu não lembro quantos são, mas eu vou comprar uns 5, beleza. E também vou comprar um pouco de semente pra gente poder plantar canhão, que a gente vai usar, são 4 cada uma, então eu vou comprar 8, da planta duas vezes, aqui se a gente quisesse fazer a corda, mas eu já quero a corda pronta que daí já vai me fortalecer um bom tempo, então agora vamos lá comprar mais um pouco de semente e passar na mulherzinha lá ver quantas coisas ela precisa, tá, vamos ver de charmosa aqui, eu não sei se vou entregar realmente os negócios só para ela, mas é um adiante muito bom. Ah, você de novo? Fala para ela que eu tenho cinco férias aqui para ela, vamos ver como eu me saio. Acho que você me deve desculpas, não sou um homenzinho, sou um coveiro respeitável, só que como também sou um grande fã do seu trabalho, pode me chamar de coveiro. Hum, talvez você não seja tudo mal, esse contraste entre seu trabalho sujo e seus modos é interessante. Olha, prazer em conhecer você coveiro, você deve elogiar não só meus talentos, mas também minha beleza, eu gostaria de ouvir algo agradável. Eu tenho algumas perguntas. Pergunta sobre o rato. Conheci o rato no porão da igreja, mas ele não é muito de conversar, talvez você possa me ajudar a negociar com ele. Não consigo nem imaginar um negócio normal com alguém que poderia ter um com aquele bastardo salafrário. Aliás, por falar nisso, se você vir, joga essas moedas falsas na cara dele e depois volte aqui para me dizer como ele se reagiu. E aí já vimos, já que vai dar ruim, né? Sem mais perguntas. Sem mais perguntas, beleza. Preciso jogar moeda nele. E conversar com esse carinha aqui também. A gente precisa de um vinho de qualidade prata. Será que a gente já tem desbloqueado? Senão a gente vai ter que fazer, hein? Vinho de qualidade prata. Tem um aqui. Aqui é qualidade prata? Custa a coisa. Duas pratas? Ah, vamos comprar, cara. Espero que seja só um, porque é muito caro, cara. É um investimento que a gente tem que fazer às vezes, tá? Porque se fosse plantar vinho, ele demora muito. Aqui, vamos dar para ele aqui. Um bom vinho, meu amigo. Pronto? Uma história. Isso aí. Acho que a gente vai ter mais uma pergunta com ela. A gente vai ter que jogar mesmo, porque ela realmente joga as moedas lá no rato. Então, vamos voltar lá para casa lá. Se o rato estiver lá, a gente joga as moedas nele. Então, realmente, gente, o rato não estava lá. Não tem problema. Como eu peguei a quarta de cama, a gente precisa de quatro dobradiças. Deixa eu ver se dá para fazer duas. Então, vamos fazer mais uma disso aqui. A gente vai mexer com plantação, tá? Mas, como eu disse também no último vídeo que eu iria fazer isso, é o que eu vou fazer, tá? Foram dois, realmente. Fazer mais um. Beleza, me deu as quatro. Deixa eu guardar o resto aqui. Na verdade, deixa eu captar lá isso aqui. Que eu tenho que ter que voltar aqui para colocar alguma coisa que faltou. Fizemos a nossa cri da segunda espada. Beleza. Fizemos a nossa cri da espada. Agora a gente vai bater mais e não vai gastar tanto recurso. Quanto a roupa, cara, eu não lembro que eu preciso ir para a roupa. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se é aqui ou não é aqui. Aqui nesse rapaz. É aqui, cabeção. Não lembro se eu confundi. Daguei dois e quatro colos. Quatro colos a gente tem outra coisa ainda, então vai demorar um tempinho. Não posso guardar ou não. Não sei. Vamos mexer com a plantação aqui para a gente não perder muito tempo. Agora vai estar disponível algumas coisas que são compostas, entre outras. Aqui são os canteiros de roupa que a gente liberou e liberamos o baú. A gente precisa de quatro pregos e três tábuas. Vamos abrir rapidinho. Três tábuas. Quanto pregos? Vamos fazer. Um pouco de prego aqui. Lembro que essa aqui se eu pegar já o dois, tá? Então, ele me rende muito mais do que eu fazer isso na mão. Isso aqui faz. Não, não faz. Faz só troncos. Só corta troncos. Ele aqui faz o que eu preciso de um tronco. Beleza. Já coloquei o tronco ali. Como se eu joga os troncos ali, se ele tiver já com o item aqui programado para coletar, automaticamente ele vai fazer isso para a gente. Como eu queria que ele jogasse aqui, ele não vai fazer isso. Ele jogou aqui. Jogou no outro baú. Só uma guerradinha de lá. Passa três e quatro. Beleza. Se a gente precisar de alguma coisa aqui, a gente volta. Então, a gente vai ter que deixar ali. Dar uma marteladinha para ficar sempre pronto. Depois a gente volta no outro dia aqui do jogo. E... Deixa eu virar aqui. Então, esse baú aqui. Dar uma batidinha. Aí a gente vai lá dormir. Ah! Ficou pronto. Beleza. Despeçamos aqui. A gente tem que ir lá ver se o rapaz está lá. Tá, vou precisar desses tronquinhos aqui. Eu não lembro se vou precisar deles exatamente agora. Mas é bom a gente ficar com ele. E a gente vai deixar aqui embaixo que a gente vai usar ele aqui na plantação. Para plantar alguns tipos de itens. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Canteios. Canteios. A composta. Aqui é a composta que eu falei para vocês. É bom construir ela também. Fazendeiro, zumbi. Vou colocar esse aqui. Aqui. Não tem outro lugar para colocar, tá gente? Então... Vou colocar. Deixa eu ver. Aqui não vai caber outro. Vai. Tá. Vamos iniciar daqui mesmo. E outra aqui. Aí ali dos lados ali a gente planta alguma coisa interessante. Aqui é para criação de adubos, tá? Eu já mostro para vocês como é que a gente vai criar adubo com ela. Ah, não. Depois de terminar essa plantação aqui eu já mostro para vocês. Tá. Beleza. Aqui é a nossa comida composta. Fazenda zumbi. Fazenda zumbi. Mano. Vamos fazer uma fazenda zumbi para a gente ver aí. Dez pregos, três dobrados, três chapas e cinco madeiras. Beleza. Vamos lá ver. Eu nunca vi. Isso daqui é novo, tá gente? Eu não faço a mínima ideia do que isso daqui é. Olha que interessante. Me parece interessante isso daqui, hein? A ferramenta de pá quebrou. Vamos lá. Vamos lá. Uma coisa que eu vi interessante ali. O item da pedra de abolar cair no chão foi direto para o baú, cara. Achei muito legal. Vamos fazer isso daqui. A gente vai lá ver se o rato está lá embaixo. Beleza. Cozinha aquele negócio de horta. Aqui a gente vai escolher o que a gente quer. E ele vai plantar sozinho, né? Muito legal. Olha, dá para melhorar ela, cara. Vou utilizar uma quantidade de prata. Cara, logo mais a gente vai mexer com isso, tá gente? Não esquentem. A gente vai aprender como é que vai ser isso daí. Vamos lá. Vou guardar esses daqui. Se não dá para usar agora. Na sua frente a gente usa. Aproveitar que a gente não tem muito espaço. Vamos colocar e plantar essas coisas aqui. É isso que eu quero plantar não. Já acho. Que meio canhão. Ou devia ter comprado semente de cenoura, né? Mas depois a gente compra. Vamos lá ver se o rato está lá rapidinho. Daqui a pouco a gente volta e mostra para vocês como é que funciona esse negócio aqui. Vamos ver se o rato está lá. Pronto. Eu já separei todas as sementes. Estão todas aqui. Tirei de todos os lugares que não eram para estar. Essas aqui foram as últimas. E agora eu preciso mostrar para vocês como é que funciona isso daqui. Eu vou clicar aqui. Vai clicar aqui. E vai pegar esse item aqui. A letra de 8, ó. E a gente colocava aqui e ele veria a dúvida, tá? Como a gente só tem isso daqui. Acho que eu devia ter mais algum lugar, cara. Deixa eu dar mais uma visão aqui. Tenho certeza que eu teria isso aqui em mais algum lugar. Aqui. Aqui. Pronto. Daqui a triga eu vou deixar aqui porque depois eu vou usar para fazer pó. Aqui. 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 Beleza. A gente vai lá fazer outra por causa de falta de um. Mas aí já é um grande avanço, né gente? A gente já conseguiu aqui mexer com plantação hoje. Aprender melhor a mexer com isso. Daqui a gente precisa de mais 3 cenouras. No próximo vídeo aí eu compro... Na verdade, eu vou comprar um pouco mais de sementes de cenouras. Que compra aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Fazenda. Aqui. Aqui embaixo aqui você compra as sementes, tá? Aqui ou é aqui? Aqui. Acho que é aqui. Ah, não. Aqui vem de argila. Então é aqui. Aqui vem de sementes. Você vem aqui e compra as suas sementes de qualquer coisa que não tenha... Nos outros não de PC. Muitas sementes são ali. E eu vou plantar aqui embaixo um bom tanto até acabar o meu dinheiro. Pra gente conseguir corpos e a gente conseguir mais trabalhadores. Então é isso aí, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like sempre que é o nosso info novo. Deixa um comentário aí, como eu disse no começo do vídeo, pra você. Fala pra mim o que você acha. O que você tá achando da série. O que você acha também da série de comentando comentários absurdos. E tem live de segunda a sexta das 19h às 22h e de sábado. Depois do almoço, se não tiver nenhum imprevisto. Então é isso aí, galera. Eu vou agradecer bastante pela apresentação do mundo. Obrigado por deixar o like. E agradecer quem compareceu na live ontem. Aquele beijo, aquele abraço. E fui!